Isabelle é um crânio, extremamente inteligente, focada e dedicada aos estudos. Aprendeu a falar francês e espanhol sozinha. A primogênita da família Moraes passou em sete faculdades. Você ouviu certo, sete faculdades só no exterior, para cursar neurociência, pois não há curso no Brasil e fica emocionada só de falar da oportunidade. Para ser mulher a gente sempre está um passo atrás, a gente sempre tem que se provar mais do que um homem. E quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente tem que ter uma melhor formação para conseguir ter uma voz política e ativa em qualquer coisa. Então, ter uma voz como cientista e ainda numa área que não está nem inserida direito no Brasil, que não tem nenhuma faculdade estruturada ainda, é muito difícil. A jovem de 18 anos ganhou bolsa de mérito estudantil de 16 mil dólares por ano para estudar em uma faculdade da Flórida, nos Estados Unidos. Mas precisa de ajuda para arcar com as despesas e continuar sonhando. A meta é arrecadar R$ 49.885 até o dia 12 de agosto. Eu preciso do dinheiro porque justamente o consulado pede que eu tenha dinheiro para me manter por um ano lá. Porque aí tem o plano, que é o plano de estadia, que já inclui a estadia, pensão e alimentação. E eu tenho que estar com esse plano pago para poder ir para lá. Ou ter o dinheiro do plano para pagar quando chegar lá. Eu agradeço cada uma pessoa que está ajudando ela de cada jeito. Porque eu, como mãe, eu sou... Até falar, né? Mas eu vejo que ela se esforça para isso. E vejo que ela corre atrás do sonho dela. E eu luto e estou lutando para que ela consiga realizar o desejo dela. A gente te deseja boa sorte, Isabelle. Que você realize o sonho de ser pesquisadora na área médica e retorne ao Brasil para fazer a diferença. Música Música